Esses dias eu estava comentando com vocês durante uma live que alguns jogos poderiam ser incríveis, com pequenos ajustes né, então eu decidi fazer uma lista aqui com alguns desses jogos, vamos lá. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre jogos que são bons, mas que poderiam ser excelentes se fosse adicionado ou retirada alguma mecânica bem específica. Só lembrando aqui pessoal que essa é a minha opinião, ok? Eu sei que para muita gente esses jogos que eu vou citar aqui, eles já estão perfeitos, muitas pessoas já gostam desses jogos do jeito que eles são e não tem problema nenhum, só que para mim, para mim beleza, eles precisariam de alguns ajustes pontuais ali. Vou falar sobre isso aqui, mas antes peço que você se inscreva aqui nesse canal, caso seja novo por aqui evidentemente e se você já é de casa e gosta do conteúdo que eu faço por aqui, considere se tornar um membro, beleza? Por apenas 7 reais ao mês aí você pode apoiar esse projeto e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal como por exemplo fazer parte do nosso squad, jogar com a gente e tudo mais. Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Então senhores, eu acho bem interessante trazer essas listas aqui para vocês e quando tem mais bacana, melhor ainda, né? Com certeza vocês já devem ter jogado alguns jogos aí e devem ter ficado com aquela sensação, né? Puts, esse jogo aqui se não tivesse essa mecânica X seria ótimo. Ou então o contrário, né? Ah, se esse jogo aqui tivesse mecânica Y, ficaria perfeito. Então vamos ver alguns desses jogos aqui. Eu vou começar com um jogo aqui que eu acho que é muito emblemático para essa lista, que é o The Division. Não só para mim, mas acho que para muita gente, o RPG de The Division, ele meio que mata o jogo, sabe? Quer dizer, eu não diria que mata, mas ele diminui bastante o potencial do jogo. Porque o The Division, ele tem toda aquela skin tática, né? Ele lembra muito um jogo tático de fato, mundo aberto dele, as skins e tal, as armas. Inclusive a gente estava até comentando esses dias aqui sobre o trailer, o primeiro trailer que foi divulgado. Ele mostrava uma gameplay ali que aparentava ser tática e estava insano, estava um negócio realmente incrível. Se o jogo ele não tivesse essa mecânica de RPG, se ele fosse um jogo de tiro normal, eu acho que ele seria infinitamente melhor. Enfim. O Metal Gear Survive é um jogo que sofreu com muito, mas muito, hate quando ele foi lançado. Acho que todo mundo sabe aqui. Inclusive por isso, eu levei muito tempo para poder jogar esse jogo, mas joguei. Joguei ele há uns dois anos atrás, mais ou menos. E, pasmem, eu gostei do jogo. Cara, assim, eu curto jogos de sobrevivência e um jogo de sobrevivência naquele formato do Metal Gear 5, para mim foi incrível, eu gostei bastante do jogo. Mas para mim, o que mata ele é exatamente aqueles zumbis. Aqueles zumbis, eles são, sabe... Não sei, eu não sei nem definir o que eles são, mas eles tiram a gente totalmente do jogo, sabe? A mecânica em si. Eu acho que se ele fosse um jogo com zumbis normais, digamos assim, né? Eu acho que ele iria muito melhor. Já que queriam fazer um Metal Gear de zumbi, que fizessem zumbis normais. Eu acho que ficaria muito melhor, na pegada tipo Days Gone, não sei, alguma coisa assim. E fica aí a recomendação também. Para quem ainda não jogou o Metal Gear Survive, eu recomendo. É um jogo maneiro. Lógico que como um Metal Gear, de fato, ele não tem muito a ver. Mas como um jogo de sobrevivência, ele é maneiro. Ghost Recon Frontline é um jogo que ainda nem foi lançado. Olha só, a gente está comentando aqui até jogo que não foi lançado ainda, né? Esse jogo foi adiado por tempo indeterminado. A Ubisoft ainda não trouxe novidades sobre ele, nem nada. Eu já tenho falado sobre ele aqui em alguns vídeos. E no último vídeo que eu fiz, eu comentei aqui sobre uma sugestão da comunidade. Que era transformar esse jogo numa espécie de Escape from Tarkov. Uma versão simplificada do Escape from Tarkov. Alguma coisa desse tipo. E eu sinceramente acho que isso iria salvar esse jogo. Se ele sair do jeito que ele está, ou pelo menos parecido com o que ele é hoje. Com o que foi apresentado, né? Eu acho que ele flopa legal. Inclusive a gente pode tirar a base disso exatamente pela opinião da comunidade a respeito. Mas eu acho que essa mudança, isso sim, elevaria o patamar do jogo. E faria com que ele alçasse novos voos aí, né? O Sniper Ghost Warrior é um jogo que eu joguei recentemente. Eu gostei bastante, né? É um jogo que eu já queria jogar há bastante tempo. Mas por aqueles problemas de não conseguir jogar direito jogos em primeira pessoa. Eu tenho sinetose, eu fico enjoado, eu fico tonto e tal. Então é bem complicado. Mas eu consegui. Até pelo ritmo dele ser mais lento, ele ser mais tático, né? Eu consegui jogar de boas, sem ter problemas. Inclusive até fiz lives aqui. Mas eu acho que o Sniper Ghost Warrior, ele ficaria perfeito pra mim. Se ele tivesse um modo de câmera em terceira pessoa. Eu acho que ele ia ficar muito parecido ali, por exemplo, com o Sniper Elite. Que é um jogo que eu gosto bastante. E se passando na época atual, né? Então, putz, eu acho que ficaria perfeito se tivesse essa mecânica. Inclusive eu já vi várias pessoas aqui comentando sobre isso. Que realmente gostariam de ver o Sniper Ghost Warrior em terceira pessoa. Pô, eu acho que seria maneiríssimo. O Hitman é um jogo que eu gosto bastante. Sempre gostei bastante da franquia. Mas eu sempre fiquei também meio com aquela sensação de que, pô, falta alguma coisa aqui pra ele ser o jogo, sabe? Pra ele ser perfeito, né? Eu acho que o que falta no Hitman, de fato, é ele virar um Sniper Elite 5, né? O Sniper Elite 5, ele é o jogo da franquia Sniper Elite mais inclusivo, né? Digamos assim. Ele simplificou algumas mecânicas e tal. Ele realmente trouxe, né? As pessoas que não conheciam a franquia, pra perto. E aí deu uma simplificada em tudo pra poder o pessoal meio que se sentir em casa ali. Não ter uma curva de aprendizado tão grande assim. Eu acho que o Hitman, ele precisa de um pouco disso. Lógico que não tanto quanto o Sniper Elite 5. Que eu acho que acabou meio que diminuindo bastante a dificuldade e tal. Enfim, eu já fiz vídeo a respeito disso aqui. Mas eu acho que o Hitman, ele precisa de um pouco disso. Ele precisa melhorar, principalmente a questão da movimentação. Aquela engine lá da IO Interactive é meio estranha. Mas eles melhorando isso, mas dando múltiplas possibilidades de abordagem nas missões. Eu acho que iria atrair muito mais gente. Então é isso. Comentem aí embaixo outros jogos que, na opinião de vocês, se fosse retirado ou adicionado alguma coisa, ele se tornaria excelente. Ainda melhor do que o que já é. Beleza? Então é isso. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho